Olá a todos, eu sou o Leonardo Maroto, sejam muito bem-vindos ao canal Leonardo Play trazendo boas notícias para vocês que moram na capital paulista, São Paulo, tá certo? Fique comigo que você vai entender. Peço para você deixar o seu gostei, compartilhar o vídeo e se inscrever no canal se você não for inscrito, porque você fazendo isso, você ajuda o canal a crescer e a informar mais pessoas. Peço desculpa ao som de fundo, mas vou passar a informação. Então gente, foi aprovado, certo? A prorrogação do auxílio emergencial para São Paulo, capital paulista Prefeito Bruno Covas, ele tinha um projeto, um projeto de ampliação e nesse projeto seria pago 3 parcelas de 100 reais a 1,2 milhões de pessoas na capital paulista. Então dia 11 foi a primeira votação, foi aprovado, tá certo? E ficou marcado para o dia 23, a segunda votação, que não aconteceu no dia 23. Então aconteceu ontem, dia 24, e foi aprovado, tá certo? Não teve nenhuma rejeição, os vereadores aprovaram e vai começar a valer a partir de março esses novos pagamentos. Leonardo, quem é que vai receber? Quem está na linha da extrema pobreza, tá certo? Então, as análises estão sendo feitas em cima do seu cadastro, não precisa vocês fazerem um novo cadastro municipal, viu? Vocês que têm cadastro único, eles vão analisar em cima da situação do seu cadastro, tá certo? Porque já tem várias pessoas dizendo que ontem mesmo começou a circular falsos cadastros. Então vocês que usam o WhatsApp, o Instagram, vocês não passem o dado de vocês para terceiros e não façam cadastros de questões duvidosas, porque não precisa, porque a análise vai ser feita em cima do cadastro único. Então vão ser 3 parcelas de 100 reais para esses beneficiários que vão receber março, abril e maio, tá certo? 3 parcelas de 100 reais. Se tiver alguma dúvida, você deixa nos comentários que assim que for possível, eu vou te responder. Gente, em outro vídeo, eu vou trazer o outro auxílio, que aí já é do governador, do Dória, tá certo? Ele já é um auxílio do governo, do Estado e não do governo municipal. Então em outro vídeo eu trago, eu explico bem direitinho para vocês, tá certo? As informações eu trago para vocês. Até a próxima.